Redução do risco de contaminação no local de trabalho Preparação Face à ameaça por Covid-19, o seu local de trabalho ou atendimento necessita de algumas adaptações. Assim, recolha todos os artigos não essenciais para a execução do serviço por forma a reduzir ao máximo os objetos expostos a uma possível contaminação. Os objetos pessoais devem ficar guardados numa caixa ou compartimento pessoal. Aos restantes equipamentos que ficarem expostos, afaste-os o mais possível do utilizador. Aos de uso obrigatório, proteja-os com película que facilite a sua posterior limpeza, teclado, impressora ou telefone. Se possível, opte por cadeiras que permitam a limpeza. Caso não seja possível, forre-as com um saco de plástico. O caixote do lixo deve ter um saco de plástico que facilite a sua remoção e limpeza. Com estes cuidados, reduzimos o risco de contaminação e facilitamos a higienização. Serviço Diariamente, deve iniciar e terminar o serviço, procedendo à lavagem das mãos. Durante o serviço, após cada utilização ou sempre que se justifique, proceda à desinfecção dos equipamentos e espaços por si utilizados. Monitor Teclado Mesa Rato PC Telefone Janelas Armários Interruptores E puxadores das portas Vestiários Vestiários Minimize a exposição de roupas e artigos pessoais, nomeadamente as toalhas de rosto ou banho, e o fardamento, colocando-os dentro do armário pessoal e fechado. Caso não seja possível, use um saco de plástico como capa protetora. Diariamente, desinfete as superfícies utilizadas. E não esqueça, lave sempre as mãos.